Durante os três dias de competição, o sol não deu trégua aos tenistas do Ponta Lagoa. Quem jogou no final da manhã e início da tarde, teve um adversário a mais a ser enfrentado. Oito categorias foram colocadas em disputa. Teve bola amarela para todos os gostos e idades. Um dos participantes foi Oswaldo Sobeck Jr. O atleta, que já foi campeão dos Jogos Abertos do Paraná, utiliza o tênis hoje em dia como uma forma revigorante para encarar suas responsabilidades profissionais e familiares. Ele destaca a importância dos torneios no Clube Ponta Lagoa. O torneio aqui está um torneio muito bom, muita gente jogando. O meu filho está jogando, só para você ter uma ideia, na categoria até 10 anos. Teve 12 inscritos. Isso é um recorde. 12 crianças da mesma idade jogando tênis. Isso é uma coisa maravilhosa. Você não vê um rapaz aqui fumando, bebendo. Então, essa prática do esporte, principalmente, não só no Clube da Lagoa, mas em outros clubes da cidade, mas esse torneio, que é um torneio para associados ao Lagoa, é uma coisa sensacional, sabe? Então, eu fico muito feliz de estar participando. E você que tem uma história bacana, rápida, mas bacana, infelizmente interrompida por problemas no joelho, já foi campeão de Jogos Abertos. Bons tempos aquele de defender o nome de Ponta Grossa? Sem dúvida, Miuri. É um tempo que, infelizmente, já se vai há alguns anos, já se vão há alguns anos, mas que a gente sente saudade. Mas eu, hoje, gosto muito de jogar tênis. Eu uso o tênis para tentar, para a questão da saúde, para tentar sempre a gente estar comendo a mais, tomando uma cervejinha. Ajuda a manter a forma, ajuda você a ter saúde. E não só para mim, como para as crianças, para os jovens. Hoje tem gente jogando aqui, sem exagerar, dos 7 aos 75, provavelmente tem aqui no clube, hoje, nesse torneio. Então, isso é uma coisa que, poucos esportes proporcionam uma longevidade tão grande, obviamente, dividido por categorias. Nesse caso aqui, não é tanto por idade, é mais por nível, por categoria. Então, poucos esportes proporcionam uma longevidade tão grande. Por isso que eu acho que é muito legal. E o Lagoa, aqui na cidade, sempre foi o clube tradicional de tênis. Tem outros clubes que também têm quadras, mas, sem dúvida nenhuma, é o clube que mais investe, que mais tem quadras, que mais realiza os torneios. Então, é uma alegria muito grande para mim estar junto com todo mundo aqui. Você, obviamente, sempre amou muito essa modalidade, mas o fator de ambiente, essa socialização que acontece, os amigos que você adquiriu aqui, contribuem bastante para que você cada vez se motive mais? Com certeza. A gente sempre brinca aqui, que, ah, eu vou, brinca entre a gente, não, eu só vou jogar tênis para brincar, para me divertir. Não é bem assim, tem para ganhar também. O espírito vencedor continua? É, continua, a gente brinca, porque se não for assim, a gente não vem jogar. Então, a gente vem toda, vem três vezes por semana, pelo menos jogar aqui, um quer ganhar do outro. Mas sempre sem briga, o tênis é um esporte que raramente você vê duas pessoas discutindo, às vezes, como qualquer coisa na vida, pode ter uma pequena discussãozinha, mas muito rápido. Eu noto que aqui no clube, quase todo mundo se dá muito bem. Então, tem uma certa rivalidade que, você vai jogando com as pessoas, vai adquirindo, é normal, mas é uma rivalidade saudável. Então, a gente vem para ganhar, seja na brincadeira, seja no campeonato, mas respeitando os colegas e amigos, e tem sido assim, sem problema nenhum. O vencer aqui é importante, mas depois, no cúmputo geral, na balança, o participar, estar praticando atividade física, é o que tem o peso maior? Com certeza. Então, já esses dias eu li que foi um pouco deturpado, aquela famosa frase do Barão de Coubertin, que diz que ele falou, o importante não é vencer, o importante é participar, é menos que competir, porque competir já tem aquele espírito de competição e tal. Ele falou participar. Então, na época, ele falou em termos de Olimpíada, que um atleta está numa Olimpíada, ele conseguir chegar naquele nível, nem que ele não seja medalhista, nem que ele nem vá para uma final, uma prova, já é uma vitória extraordinária. Então, às vezes, agora voltando para o nosso mundinho aqui, às vezes uma pessoa que começou a jogar tênis agora, faz seis meses, vir aqui ganhar uma partida, ele já fica feliz, que ele já se sente recompensado. Tive aula, treinei, vim aqui, joguei, putz, já ganhei uma partida. Então, é isso que eu digo, é uma competitividade com saúde, que dá uma conjunção muito saudável para todo mundo. Um dos organizadores da competição, Caio Cortella, destaca o ótimo número de participantes nas categorias menores. Nós aproximamos 100 participantes, estamos com 97 inscritos nesse evento, então, nós estamos bem contentes, porque a grande maioria é criança e jovem. Ou seja, nosso futuro está garantido com uma leva de novos tenistas que vão seguir nessa modalidade. Estava falando com o Oswaldo Sovec, na categoria 10, 12 anos, 12 crianças participando, esse é um número muito bom, que dá um indicativo legal para frente, como você falou, né? 12 crianças participando, na categoria abaixo ainda, nós tivemos mais quatro participando, então, na verdade, são 16 crianças aí, abaixo de 10 anos jogando, o que é um número bom, relativamente alto, se você for ver, que os campeonatos, até paranaenses, não têm dado esse número de inscritos. Em relação ao clube, a gente sabe que todo clube tem um calendário definido. O associado do Ponta Lagoa já adotou esse calendário, está sendo participativo nos eventos? Estão sendo participativos, nós estamos aqui há praticamente três anos, o primeiro torneio interno que nós fizemos tinha 40 inscritos, nós já estamos chegando próximos dos 100, eu acho que eles aderiram realmente ao torneio, que é um torneio muito bacana, e eles têm participado em massa, é bem legal, o torneio é muito legal. O fato de estar aí no ranking, estar com o nome lá na frente, é um fator motivacional também? É um fator motivacional, e na verdade, o que eles buscam mesmo é a competição, é estar podendo participar, e esse evento, por ser um torneio de equipes, são grupos, então você não é eliminado quando você perde, você faz novos amigos, que durante a semana, que às vezes estavam na mesma quadra com você, e você não conhecia, e aqui você enfrentando, você já sai, pega o telefone, já vira um amigo para a semana, para continuar jogando. Vamos ver agora, quem ficou com o título da terceira etapa, do ranking escada, do Clube Ponta Lagoa. No absoluto, Magnus Anelato, venceu Oswaldo Sobeck Jr. por 6-1, 6-2, ficando com o título. Na categoria B, Juarez Martins, passou por Leandro Caldeira, por 6-2 e 6-3. A categoria C conhecerá seu campeão na próxima quinta-feira, quando Nestor Moro e Ilson Rocha decidirão o título. Na categoria D, Vinícius Nadal venceu Rodrigo Saltzuc por 6-4 e 6-1. Na categoria Feminino A, a campeã foi Júlia Koga, que venceu Tatiana Tomadon por 6-2 e 7-5. Na categoria B, o título foi para Laura Longo, que venceu Bianca de Andrade por 6-4, 4-6 e 10-6 no tie-break. Na categoria Infanto Juvenil Masculino A, Gustavo Martinez venceu Guilherme Stachowiak por 6-3 e 6-2. E na categoria B, Infanto Juvenil, o Matheus Esguari ficou com o título, vencendo Gabriel Schneckenberg por 6-2 e 7-6. No calendário de eventos aí, como é que está a programação para frente? Nós temos mais uma etapa do evento interno em outubro. Em novembro, nós temos o Campeonato Paranaense de Classe, que é um dos eventos mais importantes do calendário estadual da Federação Paranaense de Tênis. E fechamos o ano com o Master dos nossos eventos internos em dezembro. Então, todo mês, pelo menos, nós vamos ter um evento aqui para o pessoal, para o associado participar. Atenção Paranaense de Classe